Opa, e aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez trazendo uma dica muito legal para você que é diabético. Hoje nós vamos falar a respeito do chá de amora para baixar a glicose. Você vai ficar impressionado com os benefícios desse chá para diabético. A fruta da amora, da amoreira, ela é muito saudável, ela é uma fruta indicada para o diabético. Ela tem vários benefícios. Ela é rica em antioxidantes, polifenóis, vitamina C, zinco, ferro, potássio e magnésio. Mas você pode também comer as folhas. As folhas da amora, quando elas estão bem fresquinhas, estão bem tenras, elas podem ser consumidas numa salada, por exemplo. Então é bem interessante. E aí, está gostando do vídeo? Espero que sim. Se inscreve no canal, ative o sininho. Assim o YouTube vai te notificar sempre que houver vídeos novos aqui no nosso canal. Também ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Assim tanto eu quanto você podemos levar essa informação para outras pessoas. Compartilhe aí para as pessoas que você sabe que são diabéticas, que são pré-diabéticas, que esse chá e outros que tem aqui no nosso canal ajudam bastante no controle do diabetes. Agora, não só a fruta, como o chá da folha de amora foi comprovado cientificamente que ajuda a baixar a glicose. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo onde tem as fontes de todos esses estudos para comprovar o que eu estou falando. O chá, ele ajuda na saúde do coração, ele é bom para a saúde do coração, ele ajuda a baixar a pressão arterial, ele ajuda a baixar o colesterol, também tem efeito anti-inflamatório. A inflamação celular é uma das grandes complicações do diabético, quando as suas células de gordura estão inchadas e inflamadas. Eu vou deixar aqui também no card uma lista com alimentos anti-inflamatórios para ajudar a reduzir a inflamação celular. Além disso, o chá da folha de amora, ele também tem efeitos anti-câncer, que também são comprovados cientificamente. É bom para a saúde do fígado, muito diabético também tem gordura no fígado, ou chamada esteatose hepática. Importantíssimo, ele ajuda a emagrecer e queimar gorduras, queimar calorias, olha que maravilha. E ele abaixa a glicose, isso que é o mais importante aqui para a gente, né? Além de todos esses benefícios, o mais importante é abaixar a glicose. Ele abaixa a glicose, reduzindo a absorção de carboidratos pelo seu sistema digestório. Tudo isso comprovado cientificamente, tá gente? Deixa aqui nos comentários também, qual a dúvida que você tem a respeito do controle do diabetes, que eu vou ter todo o prazer em pesquisar e trazer essa informação para você. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!